Onde reina o maio, eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reina o maio. Vai a batalha, salvatana, vem marinha. Vai a batalha, salvatana, vem marinha. Vai a batalha, salvatana, vem marinha. Vamos assistir o grume do cantor Eu vou tocando, vou cantando com o mestre Bira Pela beira, sem ira nem beira É pela beira, sem ira nem beira Com meus amigos Vera Quem dera, quem dera Ficar de vez Eu vou tocando com o mestre Bira Pela beira, sem ira nem beira Com meus amigos Vera Quem dera, quem dera Ficar de vez Ficar de vez Tocou o tambor que veio Do norte na força do agogão Os Johnson chegaram e transformaram Porto Velho num blues Porto Velho num blues Porto Velho num samba de preto De tanta cadência De tanta beleza Menina inocência A trança que balança O peso do cabelo Vem em fevereiro Até que o sangue escorra Por dentro da emoção E da palavra Que vem do coração Reação Suf! Caramba ! Seu!